Por que eu defendo o fronteirismo? O que ele é, nesse caso? O fronteirismo é o meu take sobre isso. Não adianta você tentar pegar e ter uma defesa moral sobre uma estrutura de lei natural no momento que você vive rodeado e com a necessidade sobre estruturas já tomadas pelo Estado. Por isso que eu pego, e se vocês veem o meu canal, vocês sabem que eu critico muito o pessoal que mora em cidade grande, que eu chamo de urbanoide. Por quê? Porque essas pessoas nunca vão conseguir se afastar de fato do Estado. Toda a vida delas é dependente de toda uma estrutura de dependência, subservência, tirania, que está lá dando, digamos assim, condições para os confortos delas. E muitas vezes o afastamento desse conforto, que dói, não é legal ser afastado da sua zona de conforto, é alguma coisa que pode te liberar. Talvez ter uma vida mais frugal, talvez ter um pensamento mais assético, não diria um voto de pobreza, mas não a prosperidade por ter muito, mas a prosperidade por precisar de menos. Isso daí acaba sendo, digamos, a estrutura que pode te ajudar a se afastar da estrutura de dependência estatal e, então, abraçar novas estruturas que tenham alinhamento com a ordem natural. Por que eu falo para o pessoal, então, sobre a Mato Pio? Dando um super resumo das minhas ideias. A Mato Pio não é uma questão que tu vai morar no meio da floresta, numa cabaninha de madeira com fogão a lenha e um cachorro. Não é isso. A estrutura da Mato Pio é, tipo, tu se afastar das estruturas já estabelecidas, das instituições já estabelecidas, conseguir formar a tua comunidade, então, recriar as estruturas de governança, que normalmente são monopolizadas pelo Estado, tu recriar essas estruturas de uma forma afastada do Estado. E, assim, tu diminuiu a tua dependência. Então, a Mato Pio não é uma questão de tu pegar e não é uma questão de tu pegar e voltar para uma estrutura, assim, anarco-primitivista. E, sim, uma relação de menor dependência com o Estado. E isso que eu digo que é uma relação importante. Onde é que existem esses lugares? Onde é que, digamos, está o Mato? O Mato está no meio da Amazônia? Pior que não, o meio da Amazônia é regulado. O pessoal vai lá contra garimpeiro, madeireiro ilegal, todo tipo de coisa. Tem um monte de estruturas supranacionais, globalistas, de olho na Amazônia. E, assim, vai. Onde é que está a estrutura do Mato, nesse caso? Onde aqui só tinha Mato, aqui não tinha instituições estatais. Eu cheguei aqui e a gente construiu alguma coisa. Essas instituições... Esse campo fértil para essas instituições estão em sua grande parte onde há fronteiras legislativas, no qual tu pode pegar e praticar a arbitragem jurisdicional, no qual tu pode se aproveitar das leis de um país, contra a tributação de outro, e ir organizando a tua vida dessa maneira. O importante que eu digo de maneira geral acaba sendo justamente a capacidade da pessoa em abraçar a negação desse conforto indevido. E isso que é a parte difícil. Porque se tu for analisar, toda a ideia do fronteirismo não é uma ideia de investimento. eu não estou falando para vocês ah, peguem um milhão de reais, coloca aqui na minha mão e eu resolvo o Estado para vocês. Não é essa a ideia. É uma ideia de desinvestir. É uma ideia de tu pegar e não compactuar com instituições moralmente inferiores aquelas que são necessárias para a manutenção da ordem natural e das instituições estatais. No momento que tu consegue pegar e criar essa estrutura e se afastar, tu consegue fazer um progresso gigantesco em direção ao que é necessário, ao que é verdadeiro, libertarianismo. Tu pode fazer isso de diversas formas, tu pode adotar em cima disso diversas estruturas de governância, resolução de conflitos. Pode usar, por exemplo, o direito canônico. Só um exemplo sobre isso. Poderia pegar e utilizar toda essa relação. Mas, no final, o que ocorre? Tu não consegue fazer isso daí no momento, tu não consegue lutar contra a tirania, tu não consegue lutar contra o Estado no momento que tu é uma pessoa que depende dele. Nunca que uma pessoa que é alimentada pela mão do tirano, em sua sã consciência, vai morder a mão do tirano. Vai lutar contra ele. Então, esse que é o maior problema. A gente, muitas vezes, tem essa questão que muitas pessoas falam ah, e somente teve um cogoziano, aquele que falou que ia taxar a mãe de todo mundo, que era coordenadora de campanha do Cox, falou ah, porque a ideia do Fou era parar uma pequena minoria abençoada, pipipi, papapó, que tem que ter condições financeiras enormes. O cara chegou na conclusão que a autossuficiência só é possível com 4 milhões de reais, que eu não sei de onde ele tirou esses números, mas beleza. Mas o que eu digo? Não, não é para uma minoria abençoada, a elite abençoada do clãzinho que vai conseguir pegar e vir aqui com 4 milhões porque eles compraram o Bitcoin cedo. Não, é desinvestir. É tu pegar e deixar de colaborar com o sistema e tu montar o teu próprio sistema. Tu não tenta mudar aquilo que não faz sentido. Tu cria algo que faz sentido. E essa relação que é importante ser notada, porque de todas as ideias, ela só propõe tu não fazer. E depois que tu começa a não fazer, a melhor coisa de tu não fazer é não estar em algum lugar. A melhor forma de tu não pegar e colaborar com esse sistema é tu não estar, não faça, o quê? Viver em uma cidade grande. Então, essa que se torna o primórdio inicial da ideia. A estrutura toda, então, é um chamado para a prática. Tu não precisa vir para onde eu moro. Tu pode ficar para qualquer canto, pode pegar fronteiras entre estados, por exemplo. Mas esse chamado para a prática ele é interessante para pessoas que, mesmo que elas não possam pegar e praticar isso daí da forma que eu expresso, a ver o que eles podem fazer na vida deles. Tem gente que mora no interior do estado, tem gente que... Eu conheço projetos parecidos com o que eu estou querendo fazer que são feitos na Serra Gaúcha perto de Porto Alegre. Eu conheço projetos que daí são gradualistas, no caso, querem defender o uso político no meio de... lá na costa de Santa Catarina, que eu sei que não vão dar certo, que vão falhar porque eles não têm como ser feitos a nível individual, eles dependem do coletivo. Então, o ponto que eu digo é o seguinte, o que importa para um libertário, principalmente aquele que estudou teoria até certo ponto, é assim, para de estudar teoria, se tu já sabe bastante, digamos assim, e passa a estudar como que a aplicação prática da teoria pode pegar e ajudar a melhorar a tua vida. Porque muito do que a gente tem hoje em dia de absurdo acontecendo no movimento libertário é a mera conjectura. É o pessoal que não tem um contato com a realidade das coisas, não sabe o que está se passando e ele começa a defender toda uma estrutura hipotética de como que vai acontecer e como não vai acontecer, sendo que a pessoa nem sequer está inserida nesse tema. Como eu disse, falei um pouco mais cedo, eu trabalho com justiça privada, não estou dizendo que eu sou a autoridade final do assunto, mas do que eu vejo, pessoas que se dizem libertárias, defendendo todo o absurdo jurídico possível, dizendo que isso aí é justiça libertária, é tipo, é de cair o puteal do bolso, tu não consegue pegar e levar uma pessoa dessa séria. Uma pessoa dessa deveria pegar e fazer o que? Acalma um pouquinho, respira fundo, coloca o livinho aqui um pouquinho do lado, tira o sapato e encosta na grama. É isso. Vê o mundo que está na tua volta. O momento do libertário que ele pode pegar e tirar um pouquinho a cara do livro e contemplar o mundo que está na volta dele é o momento de ser valorizado. E isso aí pode acontecer de várias formas. Pode ser através de empreender, pode ser através de praticar alguma filosofia de vida, pode ser através de pegar e buscar formar uma família, educar os filhos, porque tu querendo educar alguém, algumas vezes tu tem que pegar e entender bem o que é e conseguir dar exemplos. Pode ser também tu querer ser um bom cristão. Tipo, ah, eu sou libertário, também sou cristão, quero pegar e praticar isso. E tu acaba abraçando essas ideias sobre uma nova luz e meio que elas, digamos, revigoram o teu ímpeto de fazer o bem. Então, no geral, é isso. O que eu quero pegar e dizer com vocês é isso. Toda a ideia do fronteirismo é uma relação de desinvestir nas instituições que são moralmente inferiores para a preservação de uma ordem social libertária. E não só isso, também é muito importante tu pegar e desinvestir de pessoas que fazem isso. Porque, infelizmente, dentro do movimento libertário atual, a gente tem muita gente que fala qualquer tipo de papagaiada, defende que estados têm PNA, que... Bem, vocês sabem, vocês sabem a infinidade de gente que a gente tem. Tem gente que defende até passar pano para golpe, coisa do gênero, mas no final, a gente tem que analisar o quê? O que as pessoas estão fazendo? Elas dizem ter uma convicção, beleza. Elas estão alinhadas com essa convicção? Por que isso é importante? Porque se tu não tiver alinhado, cara, o discurso do cara é completamente irreal, imutável. Se ele é irreal, imutável, tipo, o discurso normalmente é imutável, mas se ele é irreal, tu nunca sabe o que se espera quanto isso. Entendeu? E uma pessoa que tu não sabe quais são as convicções dela, só sabe um discurso, um bonitinho, uma coisa, um marketing, uma propaganda, mas tu não sabe quais são as convicções, são uma pessoa perigosa de tu colocar a sua confiança. Tipo, diferente de muitos maximalistas, não é uma questão que tipo, ah, tu não pode confiar em ninguém, não sei o que, não. É que tu tem graus de confiança, alguns para mais, outros para menos, só que tu tem que selecionar muito bem as pessoas que tu vai confiar. Tu não pode confiar em pessoas que não tenham convicções. Da mesma forma que pessoas que têm convicções, tu pode confiar no fato que elas vão fazer alguma coisa. Eu dou esse exemplo direto. Eu não estou dizendo que o PCO é o meu aliado, mas eu sei que o PCO é meu inimigo. Eu sei que eles, se tiver a oportunidade, vão me dar um tiro. Digamos assim, se tiver uma revolução, eles vão me dar um tiro. Eu acho muito melhor eu saber de onde que a bala está vindo do que, digamos assim, dar uma de gradualzinho, liberaleco, abraçar um liberal e liberar a primeira coisa que ele vai fazer quando ele quiser pegar o poder e me empurrar para baixo do ônibus. Entendeu? Então, isso é importante. a melhor coisa que tu pode fazer para quem está no teu entorno, se tu notar que a outra pessoa defende alguma coisa similar ao que tu defende, é deixar bem claras as suas convicções. Tu não precisa propagandear que tu é um libertário. Só deixa claro que aquilo que tu defende, aquilo que tu vê verdadeiro e é isso que tu vai abraçar. Isso vai ter que se expressar sobre as tuas ações. Por isso que eu convido o pessoal a pensar em âmbitos práticos e não só ficar sentado na conjectura. O chefe vai pegar, eu estou falando em questões puramente, digamos, práticas. Ah, vamos pensar aqui custo-benefício financeiro, não sei o quê, vantagem legislativa comparado. O chefe pode pegar e falar justamente desses ambos âmbitos práticos de uma forma que eu não consigo expressar para vocês, que é o âmbito mais voltado à questão espiritual.